Será conhecido hoje o plano de ação do Conselho Nacional da Amazônia Legal, que é comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. A gente volta a conversar com o Glauco de Queiroz, ele tem as informações. Oi Glauco. Olá Renata, essa reunião está marcada, essa reunião do Conselho está marcada para hoje à tarde por meio de videoconferência e será realizada no Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia aqui em Brasília. Além do vice-presidente Hamilton Mourão, também vão participar desta reunião outros ministros de Estado que fazem parte deste colegiado. E o objetivo é apresentar o plano de trabalho para essa comissão. Recentemente, o vice-presidente Hamilton Mourão esteve nos estados da Amazônia Legal e trouxe sugestões dos governadores. Após essa reunião, está marcada uma coletiva de imprensa que terá transmissão ao vivo da TV Brasil a partir das três e meia da tarde. Renato, com você.